A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar Tantos recordes As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Obrigado.